Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem nos redes sociais da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Segundo dia da novena de Pentecostes, invocamos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor Vim de Santo Espírito Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que iluminastes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Concedei-nos que pelo mesmo Espírito apreciemos o que é bom e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Deus, vinde em meu auxílio Senhor, socorrei-me e salvai-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Seja bem-vindo Espírito Santo Meu coração É o teu lar Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar Vem em mim morar Vem em mim morar Quero ser templo vivo E te levar comigo Quero ser templo vivo Do teu amor Quero ser templo vivo e te levar comigo Quero ser templo vivo do teu amor Do teu amor Do teu amor Segundo dia da novena de Pentecostes O Espírito Santo em nós Não sabeis que sois templos de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós? Assim perguntava São Paulo aos cristãos de Corinto E ele o fazia com certa dose de espanto e admiração Pois o apóstolo não podia compreender Como uma verdade tão consoladora fosse ignorada Por seus catequizados Infelizmente, hoje também muitos cristãos Desconhecem e não vivem essa verdade E por não viverem a presença do Espírito em si Mesmo acabam vivendo uma vida pagã Simplesmente vazia de Deus Foi pelo batismo que começamos a ser templos de Deus Pela presença da graça divina em nós Diz o apóstolo O amor de Deus foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Quando? De modo especial Quando recebemos o batismo Essa é a amorosa presença de Deus em nós Já que Deus é amor E que amor eterno, infinito, perfeitíssimo Assim sendo, tudo o que Deus criou São manifestações Não tanto do seu poder ou da sua sabedoria São manifestações principalmente do seu amor É que, sendo o amor Deus não se limita Não se fecha em si mesmo Pelo contrário Ele se expande e se multiplica Em toda a obra da criação Fazendo-se presente em nós Pelo seu amor Deus nos extinguiu Não somente por nós ter criado A sua imagem e semelhança Mas, de modo especial Por nos ter elevado a condição de filhos Que o seu amor adotou O apóstolo perguntava Não sabeis que o Espírito de Deus Habita em vós? Sim Nós o sabemos O Espírito vive em nós Para que nós também possamos amar Participando assim Do amor infinito Que é Deus E com esse amor Que nos amamos Ao Pai Que nos criou Ao Filho que nos remiu E ao Espírito Santo Que realiza a obra Da nossa santificação Sendo o amor Deus nos criou Dotados de inteligência De uma vontade livre E de uma misteriosa capacidade de amar Ora Ora Se ele nos fez participantes Do seu amor Foi antes de tudo Para que nós O amássemos Deus Disse Alguém Só entende de amor Isto é Não espera Que não quer de nós A não ser O nosso amor Aquele fariseu Que perguntou ao mestre Qual era o maior Dos mandamentos Ficou sabendo Que o mais importante Das leis divinas E humanas É a lei Do amor Amarás a teu Deus Com todas as tuas forças E ao próximo Como a ti mesmo Com isso Nós também Ficamos sabendo Que fomos criados Apenas E tão somente Para amar a Deus E a nossos semelhantes É tudo O que Deus Quer de nós Criados para o amor Amar ao Pai E a nossos irmãos Essa deveria ser A nossa vida No entanto Temos medo Temos medo Temos medo De amar Por quê? Por causa Do egoísmo Que nasceu Em nós Após a primeira Falta De nossos Primeiros pais O amor É doação E generosidade Justamente O contrário Do egoísmo Que é toda Mesquinhez Daí A dificuldade Que temos Para amar Ou seja Para nos Doarmos Inteiramente A Deus E a nossas Semelhantes Hoje Fala-se Muito Em amor Por quê? Simplesmente Porque o amor Verdadeiro Quase não existe No mundo O que vemos Por toda Parte Embora Sob as Sob as aparências De amor Não passa De puro Egoísmo Tanto amou Deus o mundo Que chegou ao ponto De lidar Seu próprio Filho Foi assim Que o Pai Nos amou Dando-se A nós Em seu Filho Jesus E este Resumindo A sua Doutrina Pouco antes De sua Morte Disse aos Apóstolos Este É meu Único Mandamento Que vos Ameis Mutualmente Como eu Vos Amei E como Ele Nos amou Ao ponto De se Entregar Por nós Se o amor Portanto Existe em Nós É porque Nós Recebemos De Deus É algo Sagrado Que está Que está Exigindo Todo o nosso Respeito E somente Sabemos Respeitar O amor Se soubemos Empregar De acordo Com Deus Isto é Amando Ao Pai E aos nossos Irmãos Todo Amor Que não Tiver Essa direção Será apenas Egoísmo Já que Não Corresponde Ao amor Que Deus Colocou Em cada Um De nós Vamos Fazer Uma pequena Reflexão Sobre o tema De hoje O Espírito Santo Em nós Como temos Empregado Até hoje O amor Que recebemos De Deus Amamos Realmente A Deus Em nós Semelhantes Sabemos Aceitar As renúncias E sacrifícios Que o amor Nos impõe Temos Que Compreender E respeitar Sempre mais A presença De Deus Em nós Através Desse Espírito De amor Que ele Infundiu Em nossos Corações Para que Saibamos Amar Com a Santidade Que o amor Exige De nós O Espírito Santo Ó Espírito Santo Fazei-nos Viver No vosso Amor Para que Amemos Aos outros Não Para que Amemos Aos nossos Semelhantes Com o mesmo Amor Com o que Amemos A Deus Ó Espírito Santo Fazem-nos Viver No vosso Amor Para que Aceitemos Com generosidade Os sacrifícios Que o amor Nos impõe Ó Espírito Santo Fazem-nos Viver No vosso Amor 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 infinito Com o qual O Pai Nos ama Ó Espírito Santo Fazem-nos Compreender A sublime Grandeza Desse dom Deste dom Do amor Que recebemos De Deus Somente Assim Saberemos Amar Ao Pai E a nossos Irmãos Com pureza E santidade Glória 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 Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ó Espírito Santo Fazem-nos Viver No vosso Amor Ó Espírito Divino Dá-me um coração Grande Aberto A vossa silenciosa E forte Palavra Inspiradora Um coração Fechado A todas As ambições Mesquinhas E alheio A qualquer Desprezível Competição Humana Todo Compenetrado No sentido Da Santa Igreja Dá-me um coração Grande E desejoso De se tornar Semelhante Ao coração Do Senhor Jesus Um coração Forte Para amar A todos E sofrer Por todos Um coração Forte E grande Para superar Todas as provações Todo o tédio Todo o cansaço Toda a desilusão Toda a ofensa Um coração Forte E constante Em todos os sacrifícios Quando assim For necessário Um coração Cuja felicidade Seja palpitar Com o coração De Cristo E cumprir Humilde Fiel E corajosamente A vontade Divina Amém Caríssimos Amemos-nos Mutuamente Porque o amor Nos veio De Deus Todo aquele Que ama Conhece A Deus Porque dele Nasceu Mas quem não ama Não conhece A Deus Porque Deus É o amor Estivemos reunidos E continuaremos Sempre em nome De Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Lutar E crer Vencer A dor Louvar Ao Criador Justiça E paz Aonde Reina E viva O amor E viva O amor Amém 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 Amém